É rapaz, uma palavra define o que foi o Golden State nessa partida Patético, patético Essa palavra define o Golden State no jogo de hoje Vamos aqui falar pessoal sobre New York Knicks e Golden State Warriors Esse jogo terminou agora há pouco com uma grande vitória do New York Knicks Por 132 a 94, cara Uma vitória tranquila, dominante e uma vitória, meu amigo Que tem que acender vários, vários alertas no Golden State Porque tomar 132 pontos do Knicks, meu amigo É motivo, é motivo pra... Se é aqui no Brasil, é motivo pra demissão Essa é a grande verdade Não dá pra um time que foi campeão tomar 132 pontos do New York Knicks E com todo o respeito ao Knicks Que tá jogando uma bola absurda 8 vitórias seguidas Mas não dá pro Warriors tomar 132 pontos do Knicks E fazer apenas 94 Pelo amor de Deus Foi sacanagem O que o Warriors jogou hoje Vamos aqui falar sobre esse confronto Antes peço que você deixe seu like e se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá galera Primeiro período, o New York Knicks deu aula ofensiva, né? Claro, o Knicks conseguiu atacar o Golden State de todas as formas possíveis Movimentou muito bem a bola Atacou bem em transição Explorou bem a média e curta distância Atacou bem no perímetro, né, velho? Foram 7 assistências 44% no field goal 6 de 14 na bola de 3 O Knicks foi assim Na minha opinião tá impecável Ofensivamente no primeiro período Foi impecável Impecável O trio Jalen Brunson Quentin Grimes E Jules Randall Combinaram pra 22 pontos O Knicks meteu 33 22 vieram desse trio Assim Uma ótima atuação Em contrapartida O Golden State foi horrível no ataque O Golden State não conseguiu produzir nada na meia quadra A movimentação de bola do Warriors não existiu O time teve um aproveitamento pífio na bola de 3 Aproveitamento pífio 20% na bola de 3 no primeiro período E o Warriors só conseguiu pontuar, né? Só conseguiu fazer 25 pontos Por conta do Jordan Poo Que teve uma ótima atuação individual Meteu 12 pontos no primeiro período Se não fosse o Jordan Poo O Warriors tinha tomado tranquilamente Uns 20 a 25 pontos de diferença no primeiro período Porque o Knicks engoliu O Knicks foi muito melhor do que o Warriors E no segundo período O jogo não mudou muita coisa não O Warriors melhorou um pouquinho Sabe? Conseguiu chutar um pouquinho melhor na linha de 3 Só que o Klay Thompson E aí Eu sei que vai ter gente que vai falar Que eu tô pegando no pé do Klay Mas o Klay Thompson afundou o Warriors, cara Isso é a grande verdade A bola que caía na mão do Klay Thompson A jogada morria A jogada morria Ou o Klay Thompson chutava de uma forma Assim, burra Essa é a grande verdade Ou o Klay Thompson chutava de uma forma burra Ou ele entregava a bola de graça Para o New York Knicks Com um turnover bizarro Assim, com todo respeito ao Klay Thompson E eu sou um cara que torce muito por ele Mas, cara, hoje foi ridícula O Klay fechou o primeiro tempo, galera Com 7 pontos 3 de 8 no fio do gol 1 de 5 para 3 pontos E 5 turnovers 5 turnovers E a gente tá falando de um cara Que nem fica com a bola Tanto tempo na mão Então, assim Cara, o Klay afundou o Golden State Em contrapartida O New York Knicks Assim, jogando tranquilo Muito seguro Não forçando jogadas Jalen Brunson Coordenando muito bem o ataque Né, Julius Randle Fazendo uma boa atuação Quentin Grimes Muito bem no perímetro O trio, né O mesmo trio que brilhou no primeiro período Brilhou no segundo Combinando Terminando, né O primeiro tempo Com 41 pontos O Emmanuel Quickley Veio muito bem do banco Fechou o primeiro tempo Com 9 pontos E 3 bolas de 3 convertidas 100% no perímetro E o Knicks Foi pro intervalo Com a vantagem de 13 pontos Mas a sensação Era que o Knicks Tava 20, 30 pontos Na frente do Warriors Porque foi impressionante Como o Knicks foi bem E como o Warriors Foi horroroso Na volta do intervalo O Golden State Jogou a maior parte do tempo Com o time reserva E o time reserva Não veio bem Né, o James Wiseman Assim Não tem mais o que fazer Tá, o James Wiseman Claramente Não tem Condição De jogar Na NBA Por enquanto Assim A gente tá falando de um cara De mais de 2 metros e 10 Que não conseguiu vencer Nenhum duelo No garrafão E que no piscar de olhos Cometeu 5 faltas Então assim Não tem condição Ty Jerome Não dá Não dá Não dá Com Inga Moori Moori inclusive veio de titular Mas jogou mal também Então assim Terceiro período Uma tragédia New York Knicks Que jogou com os titulares A maior parte do tempo Mostrando que Queria matar o jogo rápido Conseguiu Knicks foi bem demais No terceiro período Jalen Brunson Bem pra caramba RJ Barrett Cresceu muito Ele teve um primeiro tempo ruim Mas teve um ótimo Terceiro período RJ jogou demais E o Knicks Venceu o terceiro período Por 31 a 25 E o quarto período Cara assim Os dois times Jogando com os reservas E os reservas do Knicks Foram muito superiores Aos reservas do Warriors Tanto é que o Knicks Meteu uma parcial De 32 a 13 No quarto período O Emmanuel Quikley Fez o que quis Na defesa do Warriors Que inexistiu No jogo de hoje E no final Décima oitava Vitória do New York Knicks Oitava vitória Seguida do time E Décima a sétima derrota Do Warriors E uma derrota Que assim É um balde de água fria Na cabeça do torcedor Né cara Porque Eu até comentei Na vitória Contra o Toronto Rebels E comentei até No vídeo que eu postei Hoje mais cedo Aqui no canal Que o Warriors Deu a impressão Contra o Toronto Que existia a vida Sem o Stephen Curry E eu ainda acho Que dá pra gente Esperar Resultados Ok Do Warriors Nesse período Sem o Curry Mas o jogo De hoje Cara Sim Abalou completamente A confiança Do torcedor E a confiança Do próprio Golden State Porque tomar Um atropelo Tomar um amasso Do jeito que tomou Hoje Sem pegar Na bola Sem jogar Basicamente É um balde de água fria Enorme Né velho Destaques individuais Aqui hein Jalen Brunson Ótima performance 21 pontos Pra ele Quentin Grimes Muito bem 19 pontos 4 de 8 Na bola de 3 Jogou muito bem Apesar de ter tomado Uma dura Do Tote Bodô Em algumas posses Defensivas Ofensivamente O Quentin Grimes Foi muito bem E Manuel Quikley Grande performance Do Manuel Quikley 22 pontos 5 de 6 Pra 3 pontos Mas uma grande performance Coletiva do Knicks Tá Poucos jogadores Do Knicks Tiveram atuação Abaixo da média Poucos Talvez o Mitchell Robinson Não tenha jogado tão bem Mas tirando Um ou dois jogadores Ali O Knicks Teve uma atuação Muito forte E muito coesa Coletivamente Grande atuação Do Knicks Parabéns New York Knicks Que jogo Maravilhoso Em compensação No Golden State Tirando O Jordan Poo Que meteu 26 pontos E fez a parte dele Todo o resto Do Warriors Foi uma tragédia Em especial O Klay Thompson Que assim 11 pontos 5 de 12 No fio do gol 1 de 5 Pra 3 pontos E 5 turnovers Esses foram os números Do Klay Thompson Que era um jogador Que tinha que chamar A responsabilidade Na ausência Do Curry Mas Muito pelo contrário Ele tem sido Um dos piores Jogadores Do Warriors Na ausência Do Curry Foi mal Contra o Toronto Tem que ser dito Não jogou bem Contra o Toronto E hoje E hoje foi assim Foi uma tragédia O Klay Thompson Essa grande verdade Mas bom Parabéns New York Knicks Por essa vitória gigantesca E Steve Kerr Vai ter que trabalhar Essa semana Na verdade sim Vai ter que trabalhar Nas próximas horas Porque o Golden State Vai enfrentar Vai enfrentar simplesmente Bom Comenta aqui Sua opinião Sobre o jogo O que você achou Da minha análise Discorda Concorda Com os pontos Que eu levantei Comenta aqui Que eu quero saber Se gostou Deixa o like Se inscreve Compartilha com seus amigos E ativa as notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Hoje inclusive Ainda tem muito vídeo Para sair Os trabalhos Nessa madrugada Não param Então fica ligado Para não perder E é isso Tamo junto Grande abraço E Golden State Que patético E New York Knicks Que atuação gigante Que atuação gigante Parabéns New York Knicks Tá calando minha boca Não esperava ver o Knicks Jogando o que tá jogando Tá calando minha boca Parabéns New York Knicks Tamo junto Grande abraço E até o próximo vídeo Galera Tchau, tchau